Olá, tudo bem? Aqui é a Lu Pimentel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o efeito vulcânico em bebês. Você já ouviu falar sobre isso? Então, pra gente entender um pouquinho sobre o que é o efeito vulcânico, eu vou usar um nome aqui um pouco difícil que se chama pressão homeostática do sono. E isso acontece com todos os bebês. Imagine o seguinte, o seu bebê ele dorme à noite, dorme bem e aí ele acorda tranquilo. É como se a bateria dele toda estivesse carregada e ele tá bem pra viver o seu dia. Mas conforme as horas vão se passando, essa bateria vai diminuindo e vai aumentando a pressão homeostática do sono. Se o seu bebê ele não faz as sonecas respeitando a janela de sono, essa pressão homeostática do sono vai aumentando até que vai chegar um ponto em que ele vai estar extremamente irritado, cansado e vai ter dificuldade pra poder relaxar e dormir. A esse evento a gente dá o nome de efeito vulcânico em bebês, né? Ou simplesmente efeito vulcão. Então, você observa, é uma criança que visivelmente tá cansada, tá com sinais de sono, mas ela não consegue relaxar e dormir, tá? Ela chora e aí no momento em que é esse pico do vulcão, né? A criança ela pode chorar demais, aquele choro incontrolável e nada do que você faz parece estar bom, né? Então, isso acontece quando acumula esse cansaço, né? Quando essa pressão homeostática do sono, ela chega no nível em que a criança não consegue mais relaxar e dormir. E quando isso acontece, a liberação do cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. Então, quanto mais a criança chora, quanto mais irritada ela tá, o cortisol é liberado, que é esse hormônio do estresse. E o cortisol, ele dificulta a produção da serotonina, né? Que é o hormônio do prazer e do relaxamento. E do hormônio do sono, que é a melatonina. Então, você tá numa situação realmente muito crítica, né? Então, o seu bebê, ele precisa dormir, mas ele não sabe que precisa fazer isso, né? E o próprio corpo dele, ele já não responde mais favoravelmente ao sono, né? Ele já chegou num pico do estresse tão grande que ele não consegue mais dormir como ele deveria, tá? Então, é por isso que eu sempre digo que a gente nunca deve adiar as sonecas do bebê, né? Se a gente percebe os primeiros sinais de sono, a gente deve levar o nosso bebê pra dormir, justamente pra evitar esses eventos, né? Então, é comum eu escutar das mães, né? Lu, meu filho, ele briga com o sono, eu vejo que ele tá dormindo, mas ele tá ali brigando, ele resiste. Então, esse resistir ao sono é muito característico, né, desse efeito vulcânico em bebês, tá? E o que fazer pra evitar que esse momento aconteça? Principalmente, ajudar o seu filho a fazer as sonecas no horário certo, respeitando as janelas de sono dele, né? Então, um bebê novo, um bebê de quatro, cinco meses, a janela de sono costuma ser muito curta, uma hora e meia, duas horas. Então, o bebê acordou às sete horas, significa que às oito e meia, nove horas, ele já vai estar precisando fazer uma soneca, né? E isso vai acontecendo ao longo do dia, então eles precisam fazer as sonecas pra o corpo descansar, pra que ele possa dormir bem à noite, né? Então, é algo bem interessante a gente observar que a criança que não dorme bem à noite, ela pode recuperar esse sono nas sonecas. Mas a criança que não faz a soneca no horário que deveria, né, isso não se recupera mais, por conta disso que eu acabei de falar, que é a pressão mais estática do sono que vai se acumulando. Então, uma soneca perdida, você não consegue recuperar mais. E é por isso que a gente precisa, sim, priorizar o sono dos nossos bebês e ter essa atenção pras sonecas dele. E, às vezes, acontece, né, as crianças, muitas delas não nascem sabendo dormir naturalmente e muitas resistem também a fazer a soneca, tá? Mas a gente não deve se render a essa dificuldade dos bebês de fazer a soneca porque, como adultos, né, depois da explicação que eu já dei nesse vídeo, você entende a importância disso, tá? Você precisa ensinar o seu filho a fazer as sonecas, por isso que, eu acho que eu falo isso em quase todos os vídeos, né, sobre a importância da rotina. A rotina ajuda o bebê a entender que chegou a hora de dormir e se seu filho tem muita dificuldade de dormir as sonecas, tá? Dada a importância delas, você pode, inclusive, no início, até ele aprender que precisa dormir, tá? Naquele horário, deixar dormir no colo ou você deitar com o seu bebê pra ajudar ele a dormir, né, fazer o que for possível pra ele dormir essa soneca. E aí, a partir do momento em que ele aprende que esse horário, a hora de dormir é o horário da soneca, aí sim, você começa a ensinar ele a dormir no berço ou na cama, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha tirado as suas dúvidas. Se você já passou por esses eventos, né, de efeito vulcão ou algo parecido com isso, conta aqui nos comentários, compartilha com a gente. Se você tem a sua dúvida também, manda pra mim que eu vou ter o maior prazer em responder você e ajudar aí nessa missão de cuidar bem do sono do seu bebê, tá bom? Semanalmente tem vídeos aqui no meu canal do YouTube, então eu recomendo que você assine e ative as notificações pra você ficar, ser sempre avisado de quando eu postar esses vídeos por aqui, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!